Olá pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 Aqui no Youtube, com essa bela gameplay ao fundo do jogo Horizon é ótimo, né? Death Stranding Foi muito tempo jogando Horizon Ficou claro que uma coisa que muitas pessoas, muitos membros da comunidade Têm alegado aqui, né? E ontem durante a live, aconteceram coisas que nunca haviam acontecido antes nesse jogo Muitas travadas Apesar de eu estar sempre utilizando o drive mais atual Aturando certos problemas que os drivers da AMD nos propõem Em especial nessa versão eu vou estar saindo dela porque ela está muito ruim Muito ruim mesmo Porque esse jogo, até mesmo quando eu tinha meu 4790K Eu tinha problemas de carga dos shaders em segundo plano às vezes Mas nos streamings, gravação, mas nunca o jogo chegou a ficar parado Inúmeras vezes, ontem, fiz testes depois que a live encerrou Voltando a certos trechos Forçando certos loads que ocorrem em segundo plano E o jogo inúmeras vezes congelou, né? Tipo assim, o jogo congelava e passavam 5, 4 segundos e o jogo voltava a responder Então, todo mundo está reclamando Temos um amigo nosso Até esqueci o nome dele aqui Gutierre, lembrei o nome dele Gutierre Lá do nosso servidor Discord É uma pergunta que o pessoal faz assim Servidor Discord, ele era aberto até um certo número de membros Como ele cresceu muito, hoje é só para quem se torna membro do canal, tá? Nosso servidor era aberto para qualquer pessoa Podia entrar à vontade Só que ele ficou muito grande, tá? Aí eu tive que fechar Hoje só entra quem se torna membro Mas o que acontece? O Gutierre me explicou que na 6.000 dele Ele teve um outro problema jogando Tomb Raider, né? Aquele sombra... Aquele que eu faço, às vezes, alguns testes aqui no canal com ele E ele teve inúmeros problemas no contexto com o Discord Mas aí é uma questão de sobreposição do Discord Até mesmo ele já tinha feito uma... Um dos nossos membros do canal já havia mandado uma notificação para a AMD Mas a AMD pouco se importou com o fato E o que foi explicado pelo nosso seguidor Pelo nosso membro lá do servidor Discord É que é só você desativar a sobreposição do Discord Que tudo voltaria ao normal E o grande problema é que o drive da AMD muitas das vezes reconhece o Discord Como sendo um jogo, uma aplicação que toma recurso E acaba causando problema, ficando pesado, né? Então a dica que ele deu e funcionou foi boa para ele Fiquei agradecimento aí Foi desativar o Discord Mas ele mesmo... Não sei se ele vai optar manter esse drive Ele tem a 6.800, né? Excelente placa Espero um dia poder ter uma dessa aqui Da AMD Porque é o que eu costumo brincar com o pessoal A AMD é bom, o que mata são os drivers E o que eu tenho observado atualmente É que a problemática é que os drivers da versão... Das versões mais antigas Estão começando a abacalhar Então esse vídeo tem uma coisa que eu quero dizer para vocês Como primordial quando eu encerrar esse vídeo com vocês Permaneçam com a versão 21.1.1 Ou com a 20.11.1 Dica que eu dou para vocês Se vocês querem ter sossego No ano de 2020, eu diria que nós ficamos um pouco perdidos Porque nós ficamos procurando um driver estável, né? Desde que o driver avacalhou, nós ficamos procurando um driver estável Então, no ano... Em 2019 A AMD avacalhou com o driver no final de 2019 Lançando o primeiro Adrenaline da geração nova, né? E agora... Ela começa no início do ano já com um driver que começa A se tornar ruim para os hardwares anteriores, né? Que não é a geração atual, né? Segundo o Locker Game falou uma vez Que a série 5000 já é uma série antiga, né? Que é uma série com um ano e pouco de vida Mas segundo o Locker já é uma série velha, né? Antiga, ultrapassada Estou rindo mesmo Mas aí... Então, fiquem atentos A dica que eu dou para vocês é Não instale a versão 21.2.1 Não coloque essa versão no seu equipamento Permaneçam com as versões que nós temos aqui Testes, números de teste E não é uma opinião isolada É a comunidade Se você observar os comentários As pessoas estão vindo dizendo Estou tendo problemas Fulano, estou tendo problemas Então, o nosso amigo da série 6000 Depois que ele resolveu a questão com o Discord Ficou tudo ok O seu problema pode ter seu Discord Mas no meu caso o Discord estava fechado E mesmo assim o jogo estava travando Inúmeras e inúmeras vezes, tá bom? Então fica essa dica para você É um videozinho simples Para as vezes eu fiz isso De lançar um vídeo dizendo Pare, não instale Normalmente eu fazia um ou dois vídeos Um mostrando Mas dessa vez O que eu digo para vocês é Não instale a versão 21.2.1 Não coloque no seu computador Porque o número de reclamações está muito grande Porque infelizmente para a nossa tristeza A AMD está focando nas novas gerações É implícito, todo mundo sabe disso Mas como pede a gente estão o quê? Se unir, agir de inteligência E utilizar as versões que de comum acordo Toda a comunidade entende Que é uma versão boa para o seu equipamento Mas isso aí é só uma dica No final, escolha Como eu sempre digo Quem faz é você Se você gostou do vídeo Dá um joinha Que valoriza o nosso trabalho Segue a gente aqui Vai ser um prazer ter você no canal E até a próxima, meu querido E até a próxima, meu querido